O Exorcista Capítulo 4 Cris recebeu os convidados num vestido de anfitriou azul claro de calças com mangas fofas e pantalonas. Os sapatos eram confortáveis e refletiam a esperança que depositava na festa. A primeira a chegar foi a famosa médium Mary Jo Perrin, que veio acompanhada do filho adolescente Robert e o último foi o padre Dyer, com seu rosto rosado. Ele era jovem e baixo, com olhos de visionário, atrás dos óculos de aro metálico. Ele desculpou-se a entrada pelo atraso. Eu não estava conseguindo encontrar a gravata certa, explicou-lhe a Cris, impassível. Por um instante, ela olhou para ele sem compreender, depois rompeu na gargalhada. A depressão que a perseguir ao longo do dia começava a se dissipar. Os drinks fizeram efeito. Às 9h45 da noite, todos estavam espalhados pela sala de estar, saboreando o jantar em vibrantes grupos de conversação, Cris serviu-se do bufê fumegante e correu os olhos pela sala à procura de Mary Jo Perrin. Pronto, lá estava ela, num sofá ao lado do padre Wagner, o decano dos jesuítas. Cris havia conversado com ele rapidamente. Calvo e sardento, tinha uma atitude gentil, porém séria. Cris aproximou-se do sofá e instalou-se no soalho diante da mesa de centro, enquanto a vidente morria de rir. Ah, pare com isso, Mary Jo! Disse o decano, sorridente, enquanto levava uma garfada de curry à boca. É, isso mesmo, pare com isso, Mary Jo! Ei, olá! O curry está delicioso! Exclamou o decano. Obrigada! Não está apimentado demais? Não, de jeito nenhum, está simplesmente no ponto. Obrigado! Mary Jo estava me contando que houve um jesuíta que também era médium. E ele não acredita em mim? Espere um minuto, eu apenas disse que era difícil de acreditar. O senhor está dizendo que ele era realmente um médium? Mas é claro, querida, ele até levitava. Ah, mas isso eu também faço todas as manhãs. Afirmou calmamente o jesuíta. Está dizendo que ele fazia sessões espíritas, senhora Perry? Exatamente! Ele era famosíssimo no século XIX. De fato, ele provavelmente foi o único espírita que na época nunca teve de cumprir pena por fraude. É como eu disse, ele não era um jesuíta. Retrucou o decano. Ai meu Deus, ele era assim! Reu a médium. Quando ele completou 22 anos, ele entrou para a ordem dos jesuítas e prometeu não trabalhar mais como médium, mas foi expulso da França. Disse ela, rindo ainda mais. Logo depois de uma sessão espírita que realizou nas Tulhérias, sabem o que ele fez? No meio da sessão espírita, ele disse à Imperatriz que ela seria tocada pelo espírito de uma criança que estava prestes a se materializar por completo. E quando de repente acenderam as luzes, surpreenderam-no com o pé descalço, apoiado no braço da Imperatriz. Dá para imaginar uma coisa dessas? O jesuíta sorria ao pousar o prato sobre a mesa. Não me venha procurar mais para obter descontos nas indulgências, Mary Jo. Ora, vamos padre. Toda família tem sua ovelha negra. Sim, mas a nossa já passou da conta com os papas Médici. Disse o decano. Sabe de uma coisa? Eu já tive uma experiência sobrenatural. Cris começou. Mas o decano interrompeu. Haha, você está fazendo disso uma confissão? Cris sorriu e disse. Ah não, eu não sou católica. Ah, e nem os jesuítas. Hahaha. Provocou a senhora Perry com um sorriso. Haha, calúnias dominicanas. Retrucou o decano e virando-se para Cris, ele disse. Ah, sinto muito minha cara. Maria, o que você estava dizendo? Ah, é que uma vez eu pensei que tivesse visto uma pessoa levitando em um butã. Você acha que isso é possível? Quero dizer, de verdade? Quem sabe? Como saber em que consiste o poder da gravidade? Ou da matéria nesse caso? Haha, quer saber minha opinião? Haha, não, Mary Jo. Eu fiz voto de pobreza. Ah, eu também. Murmurou Cris. Hahaha, o que foi que você disse? Hahaha, nada. Ah, padre. Tem uma coisa que eu andava querendo lhe perguntar. Sabe aquele chalé que fica atrás da igreja logo ali? Disse Cris, apontando a direção. Santíssima Trindade. Ah, sim. Essa mesmo. Bem, o que fazem lá dentro? Ah, é onde eles rezam a missa negra. Respondeu a senhora Perry. Missa o quê? Missa negra. Ah, é? O que é isso? Hahaha, ela está brincando. Disse o decano. Ah, sim, eu sei. Disse Cris. Mas, é que eu sou meio burra, quero dizer. O que é a missa negra? Bem, basicamente é uma paródia da missa católica. Explicou o decano. Está relacionada com o culto ao demônio. É mesmo? Quer dizer então que realmente existe uma coisa dessas? Eu de fato não saberia dizer, Cris. Embora certa vez tenha ouvido falar, estatisticamente, que cerca de 50 mil missas negras são rezadas todos os anos na cidade de Paris. O senhor está dizendo? Agora? Nos dias de hoje? Ah, foi só uma coisa que eu ouvi falar. Sim, claro. Foi revelado pelo serviço secreto jesuíta. Hahaha, zumbou a senhora Perry. Não, nada disso. Replicou o decano. As vozes me disseram. As mulheres riram. Sabe, em Los Angeles, ouvimos uma quantidade incrível de histórias sobre cultos de feitiçaria que andam acontecendo por lá. Mencionou, Cris. Sempre ficava me perguntando se isso era verdade. Bem, como eu estava dizendo, não há como saber. Mas conheço alguém que lhe poderia informar? Disse o decano. Joe Dyer. Ah, onde está o Joe? O decano olhou ao redor. Ah, lá está ele. Disse o decano, assinando para o outro sacerdote, parado diante do buffet, de costas para o grupo, servindo-se pela segunda vez. Ei, Joe! O jovem padre se virou, o rosto inexpressivo. O senhor me chamou, grande decano. O velho fez um gesto com os dedos para que Dyer se aproximasse. Ok, só um segundo. Hum, isso aqui está bom. Respondeu Dyer, reiniciando seu ataque ao curry e à salada. Haha, esse é o único duende do clero. Disse o decano, com uma ponta de simpatia. Hehehe. Na semana passada, houve dois casos de profanação na Santíssima Trindade, e o Joe falou qualquer coisa sobre um deles. Dizendo que lhe lembravam certas coisas que se faziam antigamente na missa negra. De modo que eu espero que ele saiba algo a respeito do assunto. Oh, o que aconteceu na igreja? Perguntou a senhora Perry. Ah, algo repugnante. Disse o decano. Ah, vamos lá, padre. Não, não, não. Todos nós já terminamos de jantar. Por favor, é realmente demais. Ora, vamos, padre. Conte. Então você quer dizer que não consegue ler minha mente, Mary Jo? Ah, eu poderia, mas acredito que não sou digna de entrar na mente desse santo de todos os santos. Bom, foi algo realmente repugnante. O padre Wagner descreveu as profanações. Ah, no primeiro dos incidentes, um sacristão idoso lá da igreja havia encontrado um monte de excrementos humanos na toalha do altar. Bem diante do tabernáculo. Ai, meu Deus, mas isso é realmente nojento. Disse a senhora Perry, fazendo uma careta. A outra foi ainda pior. Frisou o decano. Então recorreu a um ou dois eufemismos para explicar como um enorme e grosso falo esculpido em argila foram encontrados firmemente colados a uma estátua de Cristo no lado esquerdo do altar. Não é repugnante demais? Concluiu ele. Cris notou que a médium parecia realmente perturbada. Então Mary Jo disse Ai, agora basta. Arrependo-me de ter perguntado. Vamos mudar de assunto, sim? Ah, não. Estou fascinada. Disse Cris. Ah, mas é claro, eu sou um ser humano fascinante. Disse alguém. Era o padre Dyer, segurando um prato cheio de comida. Ah, ah, escutem. Me dê um minuto, eu já volto. Eu acho que eu vou ali ter uma conversinha com o astronauta. O senhor tem o tamanho exato. Obrigado. Eles até poderiam alojá-lo dentro da ogiva da nave. Ah, mas eu não me referi a mim, não. Disse o jovem padre, corrigindo a mulher. Ah, eu estou tentando ajeitar as coisas para o Emory. Disse ele ao decano e se virou para as mulheres para explicar. Ah, o Emory é o decano da disciplina lá no campus. Não tem ninguém lá em cima. E é assim que ele gosta. Ele prefere as coisas tranquilas. Agora sério, Dyer olhou para o outro lado da sala, onde estava o astronauta. Com licença, disse ele e se afastou. Eu gosto dele. Padre Wagner, lá atrás da igreja tem um chalé de tijolinhos. O que tem lá? Quem é o padre que sempre vejo lá? Está lá o dia todo. Ele tem cabelos negros, olhos verdes, um olhar penetrante. Parece um boxeador. Tem minhancarras. Carras? Ah, ah, ah. O que ele faz? Ele é nosso conselheiro psiquiátrico. Seu consultório é atrás da São Miguel. Sofreu um golpe tremendo ontem à noite, pobre rapaz. Sua mãe foi encontrada morta. Cris teve uma estranha sensação de pesar que não conseguia explicar. Oh, meu Deus. Que pena. Sinto muito. Disse ela, baixinho. Parece que ele está passando por momentos terríveis. Ela estava morando sozinha e... Creio que ela já estava morta alguns dias quando a encontraram. Nossa, que horror. Murmurou a senhora Perry. Quem encontrou? Perguntou Cris, franzindo o senho. O administrador do prédio onde ela morava. Creio que até agora não a teriam encontrado se... Bem, se os vizinhos do lado não tivessem reclamado do rádio ligado o tempo todo. Que tristeza. Com licença, senhora. Cris ergueu os olhos para Cal. Ele estava segurando uma bandeja cheia de cálices e licores. Ah, claro. Coloca isso aqui, Cal. Aqui está ótimo. Cris gostava de servir pessoalmente os licores aos convidados. A seu ver, aumentava uma intimidade que de outra forma talvez não se criasse. Bem, vejamos agora. Vou começar com vocês dois. Disse ela ao decano e à senhora Perry. E ela os serviu. Burke aproximou-se de Cal, que levava a bandeja de drinques completamente vazia de volta para a cozinha. Diga-me uma coisa, por que você era mesmo da Gestapo? Era relações públicas ou comunitárias, hein? Eu sou suíço. Ah, claro. E aposto que nunca foi alboliste com Goebbels também, não é? Ironizou Burke com um ar de deboche e Cal foi embora. Nazista engraçadinho. Xingou Burke, virando um copo de uísque. O olhar inexpressivo, fixo em Cal. Cris perambulou pela sala, tomando os pedidos e entregando cálice pessoalmente para cada convidado. Ao atender a todos, os vários grupos tinham se desfeito em novas combinações, com exceção do Padre Dyer e do astronauta, que pareciam muito entretidos um no outro. Não, de fato, eu não sou um padre. O que eu sou, na verdade, é um terrível rabino para a Frentex. Não demorou muito a entrevista Dyer e interrogar o astronauta. O que é o espaço? E quando o astronauta deu de ombros, dizendo que realmente ele não sabia, o Padre Dyer encarou seriamente e disse, Pois devia saber. Bem, na verdade, Padre, me sinto bastante confortável lá em cima, pelo menos em comparação com o programa Gêmeos e Mercúrio. As cabines de voo eram um pouco apertadas e os outros ficavam bem apertados lá no espaço, sabe? Nesse programa temos até cerca de 200 pés públicos para que eu possa me movimentar. Se você for lá em cima de novo, me leva junto? Por aqui. Primeiro missionário em Marte. Bárbaro Patife, açougueiro desgraçado, porco nasia extraordinário. Desgraçado, você que é um bêbado, safada. Me solta, bicha, meu pescoço. Desgraçado, você que é um porco, safada. O que é um bêbado, Céreo? A gente comenta, a gente comenta, essa nossa igreja. O que é um bêbado, a gente comenta, nossa igreja. Muita, ninguém tem de criança. Por que é um bêbado, a gente comenta, nossa igreja. Por que é um bêbado, a gente comenta, nossa igreja. Qual vai ser a sobremesa? Sobremesa? Cris bateu na testa com a palma da mão. Ah, eu tô com fome, bicha. Dê comida a ele, Sharon. Eu tenho que colocar a Reagan na cama. E Perk, pelo amor de Deus, você pode se comportar. Há padres lá dentro. Dennis franziu o senhor e demonstrou um repentino e verdadeiro interesse no olhar. Hum, ah, você percebeu isso também? Perguntou ele. Com um ar de malícia, Cris inclinou a cabeça e suspirou, dizendo... Ah, pra mim já chega! Cris saiu da cozinha. Ela desceu para ver o que Reagan estava fazendo no quarto de brinquedos no porão, onde havia passado o dia inteiro. Encontrou-a brincando com o tabuleiro Ija. Ela parecia triste, distraída, distante. Ai, bem, pelo menos não está agressiva. Pensou Cris. E na esperança de entretê-la, levou Reagan para a sala de estar, começando a apresentá-la aos seus convidados. — Ai, ela é linda! — exclamou a mulher do senador. Reagan comportou-se excepcionalmente bem, exceto por um momento com a senhora Perry, com a qual não falou ou apertou a mão. Mas, a médium levou a situação na brincadeira. Ela sabe que eu sou uma farsante. Disse Mary, sorrindo e piscando para Cris. Mas então, como se secasse sua pulsação, ela segurou o braço de Reagan com delicadeza. — Oh, Reagan! — exclamou Reagan, afastando-se bruscamente e olhando para a mulher com uma raiva feroz. — Ai, meu Deus! — assustou-se a senhora Perry, levando a mão ao peito. — Ah, ela deve estar cansada, Cris! Ela anda se sentindo meio doente. — murmurou Cris, desculpando-a. — Ai, não é mesmo, querida? — perguntou Cris, olhando para a filha. Reagan não respondeu, mantendo os olhos fixos na médium, encarando-a com malevolência. Não havia mais ninguém para Regan conhecer, exceto o senador e Robert, o filho da senhora Perrin. Mas Chris considerou que seria melhor não apresentá-los. Ela levou Regan para o andar de cima e meteu-a na cama. Ai, você acha que consegue dormir? Perguntou Chris. Eu não sei. Respondeu Regan. Ela estava de lado e fitava a parede como expressão distante. Quer que eu leia um pouco para você? A menina, sem responder, negou com um meneio de cabeça. Está certo. Agora tente dormir. Chris debruçou-se e beijou-a, caminhou até a porta e apagou a luz. Boa noite, querida. Chris já estava quase fora do quarto quando Regan chamou-a com delicadeza. Mamãe, o que eu tenho? Por um momento, Chris sentiu-se abalada, confusa, mas logo se recompôs. Você ouviu o que o médico disse? São só os nervos. É só isso. Nada mais. É só tomar um remedinho direito e vai ficar boa logo. Está bem? Não houve resposta. Chris esperou. Está bem. De repente, Chris sentiu os braços arrepiados. Ela passou a mão por volta deles, olhando ao redor, sentindo-se observada. Ela se aproximou da janela e conferiu as bordas. Ela virou-se para Regan. Você está com frio, querida? Não houve resposta. Chris aproximou-se da beira da cama. Regan, está dormindo? Sussurrou. Olhos fechados. Respiração profunda. Chris saiu-se do quarto na ponta dos pés. Do corredor, ela ouviu uma cantoria. E enquanto ela desceu-se do quarto na ponta dos pés. Enquanto ela descia as escadas, ela ouviu com alegria que o jovem Padre Dyer estava tocando o piano perto da janela da sala de estar e animava um grupo que havia se reunido ao redor dele. Para cantar, quando ela entrou na sala, eles tinham acabado de terminar To Meet Again. Chris adiantou-se para reunir seu grupo, mas foi rapidamente interrompida pelo senador e a esposa, que já estavam com os casacos sobre os braços. Eles pareciam ansiosos. Ah, vocês já vão? Mas é tão cedo. Ah, sinto muito, minha querida, mas... Olha, nós tivemos uma noite maravilhosa, mas... Ah, a pobre Marta está com uma dor de cabeça. Ah, sinto muito, mas estou me sentindo péssima. Oh, não se jadei, Chris. A festa foi simplesmente divina. Ah, é realmente uma pena que tenho que ir. Ela acompanhou-os à porta, quando pôde ouvir o Padre Dyer ao fundo perguntando. Ei, mais alguém sabe a letra da música On the East Side of Toys? No caminho de volta à sala de estar, Sharon saiu em silêncio do escritório. Sharon? Onde está o Burke? Aqui. Ele está dormindo para curar a bebedeira. Ah... O que o senador disse a você? Ah, nada. Eles simplesmente foram embora. Que bom. O que você quer dizer, Sharon? Ai, o Burke. Os convidados se divertiram, conversando, rindo e comendo. A música estava alta tocando e as pessoas estavam se divertindo. Bem, o Burke estava sentado no sofá com o senador e a esposa dele. O Burke estava bêbado e ficou girando o dedo em sua bebida. Então ele disse... Eu tenho a impressão que tem um cabelinho pubiano alienígena aqui dentro do meu copo. Ai, meu Deus. Vou desmaiar. Perdão. Eu acho que não entendi. Nunca tinha visto um cabelinho pubiano alienígena dentro do meu copo. Tem aí no seu? Ai, meu Deus. Chris teve um acesso de riso. Enquanto Sharon continuou a descrever a reação constrangida do senador. Que provocaram dos acessos de cólera quixotesco de tênis. No qual expressara sua infinita gratidão. Sem limites pela existência de políticos. Uma vez que, sem eles... Não se poderia distinguir quem eram os estadistas, sabe? E quando o senador deixou de dar-lhe atenção, o diretor virara-se para Sharon e disse-lhe, orgulhosamente... Viu só? Eu não disse nenhum palavrão. Você não acha que lidei bem com a situação? Chris não podia deixar de rir. Ai, meu Deus do céu. Ai, está bem. Deixa eu dormir. Mas é melhor você ficar ali para o caso de ele acordar. Você se importa, Sharon? Claro que não, Chris. Pode deixar. Sharon entrou no escritório. Na sala de estar, Mary Jo Perrin estava sentada sozinha e pensativa numa poltrona isolada. Ela parecia inquieta, perturbada e confusa. Chris pensou em juntar-se a ela, mas mudou de ideia quando um dos convidados levou até o grupo sentado ao redor do padre Dyer, que tocava o piano. Dyer interrompeu que estava tocando e olhou para ela para recepcioná-la. Olá, minha jovem senhora. O que podemos fazer por você hoje? Estamos realizando uma novena muito especial. Chris riu com os outros. Na verdade, padre, pensei que eu ouvia mais sobre o senhor falando da história da Missa Negra. Disse ela. O padre Wagner disse que o senhor é uma autoridade no assunto. Interessado, o grupo ao redor do piano ficou em silêncio. Não, 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 não. Na verdade, não. Disse Dyer, tocando levemente alguns acordes. Mas por que você mencionou a Missa Negra? Bem, há pouco alguns de nós estávamos conversando sobre... Bem, você sabe sobre essas coisas que eles encontraram na igreja, lá na Santíssima Trindade e... Ah, você se refere às profanações? Interrompeu Dyer. Ei, alguém pode me fazer o favor de me explicar sobre o que vocês estão falando? Estou meio perdido. Interrompeu o astronauta. Eu também. Disse Elaine Cleary. Estou perdida. Dyer ergueu as mãos do piano e olhou para eles. Ah, bem, foram encontradas profanações lá embaixo no final da ROEM. Explicou Dyer. Profanações com o quê? Perguntou o astronauta. Ah, esqueça. Aconselhou Dyer. Ah, digamos que... Profanações. O padre Wagner disse o que o senhor falou, que era algo parecido com o que ocorre na Missa Negra? Disse Cris. Por isso eu fiquei curiosa para saber o que acontece nessas missas. Olha, não sei muita coisa. Disse Dyer. Na verdade, a maior parte do que eu sei foi o que eu vi de outro jesuíta lá no campus. O padre Carras que é autoridade no assunto. Cris ficou subitamente alerta. Ah, o padre de cabelos negros. Olhar penetrante. Aquele que parece um boxeador. O da Santíssima Trindade. A senhora o conhece? Perguntou o Dyer. Ah, não, não. Ah, mas já ouviu falar dele. Nada mais. Sei. Bem, acho que ele escreveu um artigo sobre isso certa vez. Sabe como é, do ponto de vista psiquiátrico? Ah, como assim? Como assim como? Você está dizendo que ele é psiquiatra? Ah, sim, claro. Ah, sinto muito. Pensei que a senhora soubesse. Olha, será que alguém pode me informar de alguma coisa, por favor? Pediu o astronauta. De bom humor. O que afinal acontece numa missa negra? Perversões, obscenidades, blasfêmias. Para resumir, é uma paródia malévola da missa, você sabe, na qual em vez de adorarem Deus, eles adoram Satanás. E às vezes realizam até mesmo sacrifícios humanos. Ellen Clear lhe balançou a cabeça e afastou-se. Isso está ficando horrendo demais para o meu gosto. Comentou ela, com um sorriso amarelo. Cris não lhe deu atenção. O decano reuniu-se discretamente ao grupo. Mas como o senhor sabe disso? Mesmo que existisse alguma coisa assim como a missa negra, quem saberia o que ocorre nela? Bem, eu acredito que a maior parte das confissões foram dadas por pessoas que foram flagradas lá. E então elas se confessaram? Ah, por favor, Joe. Essas confissões não valem nada. As pessoas foram torturadas. Não, 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 não. Apenas os teimosos. As pessoas riram nervosamente. O decano olhou-se relógio. Bem, eu realmente preciso ir. Tenho de rezar a missa das seis horas da manhã na Capela Dahlgren. Bom, eu não preciso rezar nenhuma missa pela manhã. Minha ideia de paraíso é uma boate toda branca. Eu como atração principal por toda a eternidade. E eles me amam. Os convidados riram. O padre Dyer começou a tocar uma música e todos começaram a cantar em coro. De repente, Dyer desviou o olhar para um outro ponto da sala atrás de Cris e, no mesmo instante, ficou sério, parando de tocar. Olha, eu acho que temos uma convidada, senhora McNeil. Disse ele, apontando com a cabeça. Cris se virou e, boca aberta, viu Reagan de camisola. Todos se voltaram para a menina, enquanto que ela olhava fixamente para o astronauta. Você vai morrer lá em cima. O astronauta ficou estarecido e, no mesmo instante, Reagan começou a urinar no tapete. Reagan? Balbuceu Cris, mortificada, correndo em direção à filha. Os braços esticados. Ai, meu Deus. Querida. Venha, meu amor. Ela levou-a para o quarto às pressas, desculpando-se tremulamente com o astronauta. Pálido de terror. Sinto muito. Ela está doente. É, tudo bem. Deve estar sofrendo de sonambulismo. Tudo bem. Ela não sabe o que diz. Eu acho que devemos ir. Ela ouviu Daya dizer alguém. Não, não, não. Fiquem. Protestou Cris, voltando-se para trás. Por favor, fiquem. Está tudo bem. Não foi nada. Eu volto no minuto. Cris parou na cozinha, mandando que Willy fosse limpar o tapete. Antes que a mancha não saísse mais, ele levou Regan ao banheiro lá em cima, para lavá-la. Sentada ao lado da banheira, Cris começou a enxaguar as costas de Regan. Por que disse aquilo, Regan? Você se lembra, querida? Perguntou Cris, sem cessar. Mas Regan parecia não compreender, limitando-se a resmungar coisas sem nexo. Os olhos apáticos, torvos, sem vida. Cris colocou Regan na cama e quase em seguida ela deu a impressão de cair no sono. Cris esperou, escutando-lhe a respiração e então saiu do quarto em silêncio. Quando ela desceu as escadas, viu Sharon e o jovem diretor da segunda equipe ajudando Dennis a sair do escritório. Eles estavam chamando um táxi para acompanhá-lo de volta à sua suíte no Sheridan Park. Ai, pelo amor de Deus, Burke! Vai com calma! Aconselhou Cris, enquanto Sharon e o jovem diretor da segunda equipe retiravam Burke do escritório. Eles tentaram conduzi-lo à porta da frente, os braços do diretor sobre os ombros dos dois. Sharon abriu a porta para ele, quase inconsciente, o diretor abraçou Cris. Cris, confusa, abraçou-o de volta, mas Burke afastou-se e apontou-lhe o dedo como se quisesse dizer alguma coisa para ela, mas ele esqueceu. O que foi, querido? Vai te foder, viada! Burke, caindo de bêbado, caminhou em direção ao táxi que o aguardava, desaparecendo no meio da neblina. Cris e Sharon fecharam a porta e voltaram para a festa na sala de estar, onde os convidados restantes expressaram sua solidariedade ao lhes dar uma rápida descrição sobre a enfermidade de Reagan. Quando mencionou as batidas e os outros fenômenos para chamar a atenção, a médium olhou-a fixamente. Em determinado momento, Cris fitou-a, esperando que fosse fazer algum comentário, mas Perrin permaneceu calada e Cris prosseguiu. Ah, ela sempre foi sonâmbula? Ah, não. Hoje foi a primeira vez, ou pelo menos a primeira vez que eu vi. Ah, então acho que tem a ver com a hiperatividade. Ah, o senhor não acha? Ah, eu não sei não. Ouvi dizer que o sonambulismo é comum na puberdade, mas... Eu não sei. Talvez seria melhor a senhora procurar um médico. Durante o resto da discussão, a senhora Perrin conservou-se em silêncio, observando as chamas na lareira da sala de estar. Cris notou que o astronauta estava igualmente abalado, fitando a bebida e resmungando num gesto que mostrava interesse e atenção. Ele partiria para uma missão à lua naquele mesmo ano, e como que por uma combinação tácita, ninguém se referiu ao que Reagan lhe havia dito. Bem, eu tenho que rezar aquela missa amanhã. Disse finalmente o decano, levantando-se para partir. Com ele, todos se foram. Os convidados se puseram de pé e agradeceram a festa e o jantar. Na saída, o padre Dyer segurou a mão de Cris e olhou-a seriamente nos olhos. Ah, você acha que tem um papel num dos seus filmes para um padre baixinho que sabe tocar piano? Bem, se não houver, eu vou dar um jeito para que incluam o senhor, padre. Eu estava pensando no meu irmão, retrucou ele, bem sério. Mas você é realmente impossível. Riu Cris, despedindo-se dele com afeto e carinho. Os últimos a sair foram Mary Jo Perrin e seu filho. Cris demorou-se à porta com eles, conversando. Ela teve a sensação de que a médium tinha algo a dizer, mas não disse. Para atrasar sua partida, Cris perguntou a opinião de Mary sobre Reagan continuar a usar o tabuleiro Ija e sua fixação com o Capitão Howdy. Ah, você acha que pode fazer-lhe mal? Esperando uma resposta superficial, Cris ficou surpresa quando a senhora Perrin franziu o senho e olhou para o chão. Ela parecia estar pensando e ainda assumindo essa postura, ela saiu e ficou perto de seu filho, que estava esperando. Quando finalmente Perrin levantou a cabeça, seus olhos estavam sérios. Cris, eu o tiraria dela. Disse ela com a voz baixa. Bob, meu filho, ligue o carro. Disse ela. Está frio. Deixa comigo, mãe. Ele pegou as chaves e disse a Cris com timidez. Adoro todos os seus filmes, Sarah McNeil. Obrigada. E, em seguida, se afastou para seguir em direção ao Mustang Velho estacionado mais para baixo na rua. Os olhos de sua mãe permaneciam sérios. Olha, Cris, não sei o que você acha de mim. Disse ela, devagar e em voz baixa. Mas muitas pessoas me associam com o Espiritismo. Mas isso não está certo. Sim, eu acredito que tem um dom, mas não é o oculto. Na verdade, para mim, ele parece perfeitamente natural. Por ser católica, eu acredito que todos temos um pé nos dois mundos, sabe? Aquele do qual temos consciência e que está preso ao tempo, mas, de vez em quando, uma maluca como eu, um pouco com o pé no outro mundo. E este, acredito, está na eternidade, onde o tempo não existe. E, assim, o futuro e o passado estão presentes, sabe? Então, às vezes, quando sinto um formigamento no outro pé, acredito que estou vendo o futuro. Mas quem sabe? Talvez não. Disse ela, dando de ombros. Ah, bem, tanto faz. Mas o oculto... Ela parou, escolhendo as palavras com cuidado. O oculto é algo diferente? E eu ficaria longe dele? Eu acredito que mexer com o oculto pode ser perigoso, Cris. E isso inclui ficar brincando com o tabuleiro Ouija? Até aquele momento, Cris considerava Mary Jo uma mulher de bom senso. Mas algo em seu comportamento, naquele momento, fez Cris ter um pressentimento assustador. Ela tentou afastar-se daquilo. Ah, pelo amor de Deus, Mary Jo. Você sabe como esses tabuleiros funcionam. Não é nada além do subconsciente da pessoa. Só isso. Sim, talvez, talvez, poderia ser uma sugestão. Mas em muitas histórias que eu já ouvi sobre certos centros espíritas, os tabuleiros Ouija estão em todos eles. Cris, eles parecem ser uma porta para o outro mundo. Ah, eu sei que você não acredita no mundo dos espíritos, Cris. Mas eu, eu acredito. E se estou certa, talvez, a ponte, a ponte entre os dois mundos, seja o que você mesmo acabou de mencionar, o subconsciente. Gente, eu só sei que coisas parecem acontecer. E, minha querida, há hospícios no mundo todo repletos de pessoas que mexeram com o oculto. Ah, você está brincando. Silêncio. Então ela começou a falar de novo. Havia uma família na Bavária em 1921. Não me lembro o nome, mas havia 11 pessoas na família. Você pode procurar no jornal, eu acho. Há pouco tempo depois de terem tentado fazer uma sessão espírita, eles enlouqueceram todos os 11. Eles incendiaram a casa. E, quando destruíram os móveis, começaram a queimar o bebê de 3 meses de uma das filhas mais novas. E foi, e foi quando os vizinhos entraram e pediram aqueles malucos. A família toda foi internada no hospício. Ai, meu Deus. Disse Cris, ao pensar no Capitão Rauri, que agora passava a ser uma ameaça, talvez uma doença mental, o que era ele? Ele era alguma coisa. Eu sabia que devia ter levado a Reagan, um psiquiatra. Disse Cris, ao pensar no Capitão Rauri, que agora passava a ser uma ameaça, talvez uma doença mental, o que era ele? Ele era alguma coisa. Ah, por favor. Disse a senhora Perrin, dando um passo à frente para a luz. Não ligue para o que eu digo. Apenas ouça o seu médico. Ela parecia estar tentando acalmar Cris, mas sem muita convicção. Sabe, sou ótima com o futuro. Disse a senhora Perrin, sorrindo. Mas, com o presente, sou absolutamente péssima. Ela procurava algo dentro da bolsa. Ai, onde estão os meus óculos? Ah, viu só? Eu os guardei no lugar errado. Ela os encontrou no bolso do casaco. Ah, pronto. Aqui estão. Ai, que casa linda. Disse ela, ao colocar os óculos e olhar para a fachada da casa. Dá uma sensação de conforto. Ai, que alívio. Por um minuto, pensei que você fosse dizer que a casa era assombrada. Ai. A senhora Perrin olhou para ela, sem sorrir. Ora, por que eu diria algo assim? Perguntou ela. Cris estava pensando numa amiga, uma famosa atriz de Beverly Hills, que havia vendido sua casa por insistir que nela havia um poltergeist. Sorrindo sem graça, Cris deu de ombros. Ah, eu não sei. Ah, talvez porque você seja uma médium. Ah, eu estou brincando. A senhora Perrin garantiu firmemente. É uma casa muito boa e agradável. Já vim aqui antes, sabe? Muitas vezes. Ah, é mesmo? Sim, um amigo meu morava aqui, um almirante da marinha. Eu recebo cartas dele de vez em quando. Ele está embarcado de novo, sabe? Ai, coitado. Ai, não sei se eu sinto falta dele ou desta casa. Disse a senhora Perrin, sorrindo. Ah, mas pode ser que você me convide para vir de novo. Mary Jo, eu amaria que você voltasse. De verdade, você é uma pessoa fascinante. Olha, liga para mim. Você pode me ligar semana que vem? Sim, eu adoraria saber como está sua filha. Você tem meu número, Mary Jo? Sim, eu tenho anotado na minha agenda. O que há de errado com ela? Cris ficou tentando imaginar. O tom dela está estranho. Bem, boa noite e obrigada novamente pela noite incrível. E, antes que Cris pudesse responder, a médium estava descendo a rua com pressa. Por um momento, Cris a observou e, lentamente, fechou a porta da frente. uma forte sensação de letargia bateu-se sobre ela. Ai, que noite. Ela pensou. Que noite. Cris subiu as escadas com um passo cansado. Do topo da escada do andar superior, ela parou e voltou-se para o Willy, que, ajoelhada junto da mancha de urina, escovava o pelo do tapete com vinagre e sabão. Está saindo, Willy? E eu a choqueci, senhora. Ah, o curry estava delicioso, Willy. Todos adoraram. Obrigada, senhora McNeil. De repente, Cris ouviu gritos histéricos na orla de sua consciência. Mamãe! Meu Deus do céu, minha telha! Cris correu pelo corredor afora em direção ao quarto de Reagan. Choro, gritos, destruição, móveis sacudindo, luzes acendendo e apagando. Um som destruidor de molas de cama sacudindo rapidamente. Cris abriu a porta e acendeu a luz do quarto. Uuuuuh! Com o rosto banhado em lágrimas, contraído de terror, Reagan deitada de barriga para cima, agarrava-se às beiras da camistreta. Para o coração! Minha telha, socorro! Mamãe! Ai, Jesus Cristo! Tris pulou-se a grafinha da russa, sua filha. Mamãe! O que é isso? Meu Deus do céu, que Deus! Ai, a nossa senhora! Ai, meu Deus! O que é isso? Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é isso? Pelo amor de Deus! Ai, Jesus Cristo! Socorro! Jesus Cristo! Mãe e filha soltavam gritos de terror, enquanto a cama toda estremecia-se violentamente, de frente para trás, com a força de um terremoto. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Ai, Jesus Cristo!